Música Na margem sul, disto Lisboa inteirinha Divorçando-se à beirinha, no Tejo, seu namorado Bairros castiços, vejo estúdios de uma vez E o canto mais português, mora lá, chama-se Flávio A margem sul, também canta esta canção Vizinha de reis do chão, vê o rio que também é a rua Atravessada, desde para o mar da baia Não vai, vem de quem trabalha, a imagem que não é sua Na margem sul, acorda mais cedo o povo Preparando o dia novo, perfumado a marzia Rampa amanhã, o cais trevilha de gente Maréu, maré de gente, que em Lisboa se esvazia Na margem sul, toda a gente é navegante Marujo humilde e importante, formiga de um formigueiro E as duas margens, trocam beijos sem cessar Das manobras dentro a cá, quando chega um cassilheiro A margem sul, também chamam outra banda Mas para quem há de dezembro, trocando-as a toda hora A outra é esta, tão castilha e tão bairrista Tão torera, tão fadista, e nesta é que a gente mora A margem sul, regressa para o fim do dia Com orgulho e alegria, quem do trabalho faz de lei Para recolher ao lar e à doce ilusão De dormir na proteção dos braços do Cristo Rei A margem sul, regressa para o fim do dia Com orgulho e alegria, quem do trabalho faz de lei Para recolher ao lar e à doce ilusão De dormir na proteção dos braços do Cristo Rei Obrigado